Bom dia e bem-vindos ao Universal Studios aqui de Pequim! Bom dia! Ai, de que felicidade! Hoje nós estamos bem animados, né? Nós estamos assim, radiantes, porque a gente dá aquela quebrada assim na cidade e resolvemos fazer uma coisa diferente. E para o mundo da magia, né? Por mais que seja a Disney, qualquer parque remete àquela sensação… Mas calma, que Disney também vai vir. Sim, vai vir. Mas eu estou dizendo assim, qualquer parque traz aquela sensação de se sentir bem, aquele bem-estar, aquela ansiedade… Eu estava falando isso para o Gu, que dá aquela sensação assim… Te remete à tua infância, a quando você não tinha problema na vida. E não só isso, eu acho que também dá uma sensação diferente, mais gostosa ainda, porque nós estamos na China. Então como será que é um parque na China? Para quem sabe a gente não gosta de brinquedo radical, a gente não vai em montanha-russa, essas coisas que têm queda, ponta cabeça, ou no escuro. Na verdade, o que a gente gosta de verdade é a vibe do parque. A vibe do parque. Então a gente gosta de andar, a gente gosta de comer, a gente gosta de ver as lojas, a gente gosta de ver as pessoas se divertindo. Acho que isso traz uma felicidade para a gente também. Exatamente. Então vamos, porque hoje tem Halloween também, mano. A gente tem Halloween. E a tecnologia, ela já começa para entrar no parque, aqui não tem ingresso, gente. Simplesmente não tem ingresso. Gente, o parque está só para a gente, olha isso, vazio. Você entra com o seu passaporte, para você ter ideia. Tem um jeito de você se cadastrar para eles, que eles na verdade só colocam o rosto e já abrem a cancela. É incrível, incrível. Olha isso. E pela parede vocês já conseguem ver um spoiler. Gente, esse filme fez parte da minha infância, eu não estou acreditando. É um dos meus filmes preferidos infantis, assim, de desenho, enfim. Gustavo, o que aconteceu que está tão vazio? É sorte, é sorte. É para a gente esse parque hoje, hein. O que vocês vão ver de conteúdo hoje, gente, não tem fila para comida, não tem fila para banheiro, não tem fila para brinquedo. Eu vou sair daqui enrolando de tanto que eu vou comer. Vamos. Gente, olha isso. Bom, a primeira parada do dia hoje é uma realização de um sonho. Olha o chão, olha o chão. Porque nós estamos indo, sabe aonde? Nós estamos indo na parte do Kung Fu Panda. Aqui eu acho que é o único lugar que tem a parte do Kung Fu Panda. Ela é coberta. Para quem acompanhou a gente no Japão, viu que a gente foi na parte da Pequena Sereia. E foi a coisa mais linda de todas as partes que eu já vi. E será que é igual? Agora você imagina o do Kung Fu Panda, cara. O Kung Fu Panda. Meu filme é meu preferido de desenho. Então vamos ver como que vai ser lá. Quero comer bao. Quero encontrar com o Pooh. Eu quero comprar uma camiseta do Pooh. Eu quero comprar um chaveiro do Pooh. O que eu queria falar é só uma coisa, gente. E o Gu vai concordar comigo. Nós estamos na China e estamos num parque aonde tem menos chinês do que a Disney de Paris. Exato, cara. A Disney de Paris tem mais chinês do que aqui. Com o Pooh. 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 Estou muito feliz, cara. Vamos entrar no mundo do Kung Fu Panda. Uaau. Wow. Marcio. Que lindo. Gente, não acredito. Meu Deus, olha o tamanho disso, Márcio. Olha quem está aqui gente, o Pooh. Cara, eu não estou acreditando, olha essa loja, que coisa mais linda, vai querer comprar alguma coisa aqui? Olha esse... Não. Como que não compra, Márcio? Que? Como que não compra? Olha que belezinha. Olha ele segurando. Ai que bonitinho. O baú. Ah não gente, para. Aqui gente. Olha a tigresa. É a minha preferida, Márcio. É mesmo? Eu era ela quando mais jovem. Ai que linda. Óbvio que alguma coisa, né? Tipo... Não, olha essas canecas, o que que eu... Não, eu estou falando disso. Olha isso. Ah, está saindo de cima. Não vi. Como que eu vou levar uma coisa dessa, Márcio? Sem quebrar. Leva? Como? Eu estou com uma mochila aqui. Essa daqui, por exemplo. Gente, gente, olha isso. Eu não acredito. Nem que seja um copo de bebê assim que eu vou levar para mim. Olha. Quanto está saindo uma dessa? Tem preço? 129. Uns 14 euros. É, por aí. Nem isso. Que beleza. Socorro. Olha lá embaixo também. Olha essa aqui? É. O que você acha disso? Que coisa fofa, cara. Olha. Olha. Que bonitinho. Não está a levar tudo, né? Não está a levar tudo. Mas eu vou levar alguma coisa. Tudo. Olha os moletons. Eu estava preocupado que ia fazer frio. O que você acha disso aqui? Olha. Eu tinha o da Disney. Vocês lembram, né? Que acompanhou a gente e viu. Agora que tal? Olha. É incrível, gente. Mas, Márcio. Será que eu não trouxe uma roupa de frio para a noite de propósito? Para quê? Para você comprar? Será que eu não trouxe de propósito, mores? Eu não vou passar frio essa noite. Não. E o que você acha do bal? É a coisa mais fofa. Eu não vejo a hora de comer um bal aqui no mundo. Olha isso. Incrível. Caraca. Eu estou encantado, gente. Encantado. Estou que nem criança. Olha aqui. Olha. Olha que coisa linda. Eu estou que nem criança. Tudo 129. Lindo. Para quem assistiu a gente no Japão, a gente comprou as coisinhas de pôr pipoca dentro, né, gente? Mas olha esse aqui. Olha isso, cara. Ele acende. Olha as caras girando. Está vendo? Hum. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou fazer para guardar essas coisas? É o pote de pipoca. Você vai levar? Não sei. Mas está saindo por 100. 10 euros. Viva a China, amores. É tudo feito aqui. Olha a qualidade disso. Ai, que lindo, cara. A gente não pode reclamar muito do Japão, que também é qualidade do Japão. Também é incrível. É tudo feito aqui na China. É. Gente, que incrível. Ele vai e volta. Quanta coisa. Quanta coisa. Hum. Olha isso aqui. É o mesmo lado da entrada. Eu fui para o Márcio. Aqui vai ser o lugar que a gente mais vai perder tempo. Não é nem perder tempo. É ganhar, né, amores? Porque... Ah, Márcio. Não acredito. Não acredito. Pronto. Achou o que ele queria. Vai levar. Ah, então. Sei lá o quê. Sei lá o quê. Não, não. Será que é isso? Ai, que incrível, meu Deus. Quem são vocês, queridos? Ai, que bonitinho. Ai, caramba. É isso. É muita coisa. É muito... Olha. Com todos, Márcio. Nossa. Nossa, gente. Eu tô muito Dragão Guerreiro hoje. Eu tô muito Dragão Guerreiro. Pera, daqui atrás, não é? Nossa, que estranho que fica, né? Ai, gente. Amei o que vocês acharam. Eu gostei. Você achou? Eu gostei. Ai, meu Deus. Eu vou acabar comprando isso. Olha. O mestre. A barbichinha do mestre. Meu Deus. Eu vou com calma, porque daqui é a primeira loja que a gente entra. Tem, tipo, só umas 200, entendeu? Mas eu vou levar muita coisa do Poo. Vou levar muita coisa do Poo. Minha mãe que tá assistindo isso deve saber como que eu amo o Poo. Porque eu tinha todos os brinquedos do McDonald's que lançou. Eu tinha aquela tigreza que você apertava ela assim, ela virava e dava uma cambalhota. Eu achava o máximo. A alta tecnologia do McDonald's, não é, mores? Ai, meu Deus, gente. Celebridade, mores. Olha lá. Olha lá. Ai, que bonitinho. A gente já começou no Kung Fu Panda. E o que que tem pra comer no Kung Fu Panda, gente? Bao. É claro, né? Senão não teria graça nenhuma. Olha esse bao. Que grande. Parece um hambúrguer, mas não é, né? É o que eu ia falar agora. Parece um hambúrguer, mas não é um hambúrguer. Deixa eu pegar ali na mão. Olha isso. É um bao de porco. Morde, morde. Hum... 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 Aqui no escuro é mais difícil de mostrar o recheio Mas tá delicioso O porquinho tá assim O que a gente vai comer hoje O que a gente quer saber é, será que tem bubble aqui? Será que tem bubble aqui? Os nossos chazinhos que a gente tanto gosta Já pensou se tivesse bubble do clube de fupa não? Então, mas eu vou correr tudo aqui por dentro Porque aqui é grande, né? Delicioso E ó Meus amores E pra quem pensa que terminou Não terminou não, ó A gente andou só metade aqui dentro Tem outra metade pra andar É grande, né? É grande pra caramba Ó, que legal A gente andou assim, pro lado de cá Agora a gente vai pro lado de lá Mas as luminárias é a coisa mais linda, né? É isso que eu falo, eu gosto muito de vir nos parques Não pelos brinquedos, é engraçado isso Mas tem muita gente que é assim, tá? Mas pra poder olhar cada detalhe, sabe? Tipo, como tudo é tão bem feito Como tudo é tão bonito, né? É, pra nós os brinquedos é a segunda Tipo, a primeira coisa é a decoração É uma atmosfera Brinquedos é a segunda, a terceira É uma outra atmosfera Não é prioridade Olha isso Tipo, eu acho que eu acho que eu acho que nunca mais e a gente vai proibir Olha, a gente já encontrou uma pipoquinha aqui, mas assim, se a gente encontrar uma pipoquinha aqui, tem pipoquinhas em todos os lugares. Aqui na Ásia é muito comum, não sei como é nos Estados Unidos, porque a gente nunca foi nos Estados Unidos, por sinal. Por sinal, é que doido isso, né? A gente só foi na Califórnia. Só na Califórnia. A gente nunca foi na Disney da Flórida. Os parques da Califórnia a gente já foi, mas da Flórida nunca. Então não sei como que é, porque geralmente da Flórida tem tudo. Mas tem muita pipoca, e pipoca de sabores super diferentes. A última vez a gente comeu cada um no cheesecake de morango, de camarão, e isso foi no Japão. Então aqui tem que andar pra ver o que a gente encontra também, deve ter umas coisas bem diferentes. Você vai vendo, olha que bonito. Mudou a cor das luminárias. Ah, foi as luminárias que mudaram de cor. As luminárias estão azuis agora, e aqui também, ó. Ah, acho que fica trocando. Que lindo. E ficou mais azul o fundo também, você percebeu? Lá no fundo mudou também. Nossa, ficou muito bonito agora o azul, hein? E ficou. Ui, olha aqui no chão o Pupu. O Pupu conseguiu ficar 1 minuto e 30. Quanto tempo será que ele aguenta? Ah, você ainda tem que pagar pra fazer isso? Você tem que pagar? Tem. Cogu, não vai comprar nada? Não, vamos dar mais uma voltinha, né? Tem muita coisa. Sim, mas do Kung Fu Panda aqui dentro. Mas tem parada pelo parque todo. Será? Será que eu não vou voltar aqui de novo? Ah, bom. Você jura que eu não vou voltar aqui de novo? Vai que eu acho que estou precisando de uma cervejinha amanteigada. Ah, 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 ah. A gente nunca perde a oportunidade de vir nesse show que tem nesse espetáculo que tem do... Como chama? Waterworld, né? Waterworld, é isso. É, que é um... Que é um filme. Que é um filme, na verdade. E... Mas pra sentar, sabe? Mas é super divertido, bonitinho. Não, mas é legal assim, principalmente a parte do... É legal você ver o avião que cai na água, que é super interessante. Sim. Mas principalmente como a reação de cada pessoa do mundo muda. Porque no Japão eles têm uma reação. Ah, a gente já foi, né? No Japão eles têm uma reação. Aqui é outra reação. E aqui eles ficam... É, tipo... A gente percebeu que tem uma inocência um pouco maior aqui na China. É. As pessoas são um pouco mais inocentes. Elas não têm tanta maldade. Não sei se a gente tá falando besteira, mas é o que a gente sentiu assim... É. Olhando pras pessoas. Olhando pra eles. Pras crianças, principalmente. Ah, não. As crianças são muito crianças. Aí a gente vê crianças de tipo 10, 12 anos que não tem nem celular, sabe? Brincando de areinha no chão. Então... Assim... Não, pra vocês terem ideia, as crianças aqui elas são tão... Eu não sei como que são os outros parques. Mas aqui, eu tava lendo no bilhete pra entrar no parque, que não pode entrar menos de 16 desacompanhado. Então você imagina, uma criança de 15 anos já é adolescente já. Já é adolescente. Mas pra eles, eles consideram ainda como muito infantil pra entrar sozinho. Amores, é de lei, né? É de lei. Ó. Nossa, como você é alcoólatra. Tem que ter o bigodinho, né? É a... Começou aquele show ridículo de sapos, gente. Isso daí persegue a gente, já percebeu? Todo lugar que a gente tá, parece esse show ridículo de sapos. Olha lá. É um sapo gordo. Hum. Gente, é a cerveja manteigada do Harry Potter. Todo mundo já viu... Olha lá, o sapo. É, amores. Esse show vai demorar. Nossa. Delícia. Ai, gente, o sapo, tô vendo daqui. Do que você tá achando o parque? Igual a todos os outros. Igual a todos os outros. Mas é gostoso. Mesmo assim, sendo sempre igual, é gostoso. Tem a parte diferente aqui, que não tinha no outro, que era do... Ah, tem umas comidinhas diferentes, né? Tem. Mas ó, igual, não tinha, por exemplo, no outro, o do Transformers. Uhum. Aqui tem a parte do Transformers. No Japão, a parte dos Minions, a gente não conseguiu fazer, porque lembra que tava com calor. Tá. A gente tava super cansado, a gente até saiu pra poder dormir na mesa. Tá. Mas lá tinha... A latinha do Mario Bros, né? Ah, latinha do Mario, latinha do Mario. E aqui tem do Kung Fu Panda. Ah, então não era em Tóquio, gente. Tóquio pré-Disney. Foi em Osaka. Universal foi em Osaka. Foi em Osaka. Foi em Osaka, é isso mesmo. Então aqui tem o Kung Fu Panda e a latinha do Mario, exatamente. Ou seja, cada um tinha o seu especial, né? Muito legal. Do país, que tem um pouco de ligação com o país, né? Uhum. Muito legal isso. Um bonitinho, gente. Tipo a pipoca. Cerveja manteigada do Harry Potter. Tem umas coisas bem diferentes aqui. Tem, tem umas coisinhas diferentes. O parque em si é muito parecido. Muito idêntico. Todos os parques são iguais. Eles têm o mesmo desenho, todos os lugares ficam no mesmo lugar. Eles usam o mesmo engenheiro. Todas as saídas ficam no mesmo lugar, tipo lá no Japão. Você vai num outro parque, quando sai de um passeio, dá no mesmo lugar que cai no Harry Potter. É inacreditável. É, engraçado, né? Mas tem uma coisinha outra diferente que a gente não tinha visto no Japão, por exemplo. Eu percebi que eles olham mais pra gente quando a gente tá gravando. Percebeu? Ó, esse aqui. Eu não tinha visto ainda não. Não sei o que que é. Tudo em chinês também, vou ficar sem saber. Mas a lojinha é muito bonita. Olha, mostra aqui em cima. Acho tão legal essa loja. Não é? Não é super show. As mais divertidas é essa e a loja de varinha. Aqui a gente tem o que? Chocolate? Chocolate com sabor de... Olha, que legal. Com sabor de cerveja amanteigada. Muito legal. Aqueles bombons que explodem na boca. O que que é isso aqui? As coisas super diferentes. Olha, chocolate branco com snowflake de menta. Deve ser gostoso, hein? Também não tinha visto. Será que ele é da China especificamente? Acho que é esse daqui. É esse daqui. Será que ele é da China especificamente? Nunca dá pra saber, né? E as embalagens, gente. As embalagens são tão incríveis, olha. Daqui, chocolate saborizado de caramelo. Tem sapinhos. E aqui vende o sapo mesmo do desenho, né? Vende. As balinhas saborizadas, ó. Ai, amor, o meu trem pra Hogwarts tá saindo. Desculpa, preciso ir. Tá bom. Ah, pensei que a loja tinha acabado. Você viu o tamanho da loja? Eu vi, eu vi. A loja é a minha emenda na outra. Vou pra lá, então. Aqui é onde tem o sapinho, gente. E tá vazio, hein? O sapinho. Tá muito gostoso, cara. Tá vazio, cara. Eu tenho impressionado, olha isso. Mas é que eu vou falar pra vocês. Eu não vou mentir. Eu acho que como a gente pegou uma fase muito cheia aqui da China, a gente tava muito movimentado de ser feriado. E talvez a China não seja tão cheia como a gente imaginava. Sim, mas eu já tô sentindo falta do povo. Ah. Porque eu acho que faz o diferencial aqueles gritos. Tô com saudade, eu vi um... E você fala, nossa, o que aconteceu, amor? É, tá tudo muito, muito civilizado. Entendeu? E eu tô sentindo falta da muvuca, da bagunça. Você também não tá? Eu não estranho você pros lugares, tá vazio? Tá vazio. Na China? Na China, cara. Porque a minha visão da China ficou à primeira vista. É que é negócio, né? É a primeira impressão que fica. É, a primeira impressão que fica. Ó, tem varinha de chocolate, tem tudo, Mores. Não, mas a loja é grande, ó. É enorme. E é sempre linda. Sempre, sempre linda. Sempre. A loja é sempre linda. É inacreditável. Repleto de coisa, gente. Olha, tem docinho. Hum. Não tinha. Não tinha visto isso aqui antes. Olha, olha esse. Pumpkin cake. Pô, experimentar um? Legal, né? A gente resolveu sair da área aqui do Harry Potter, porque a gente sempre vê a área do Harry Potter. Quantas vezes a gente já foi? Três, quatro vezes já. É, lá. Três, quatro vezes. E a gente quer vir pela primeira vez à noite. A gente nunca vem à noite, porque a noite já tá tão cansado de tanto andar. É. Mas dessa vez a gente tá com mais calma. Foi o que eu falei. Como a gente já conhece muito do parque, não esse especificamente, né? A gente já conhece os outros, porque é tudo igual. A gente tá com mais, tipo, relax, sabe? A gente quer comer, a gente quer ver as coisinhas. É. Ver o movimento do parque. Eu vi que tem showzinho também lá no teatro. É. Eu queria ver se a gente conseguia assistir teatro lá naquele teatro chinesse que a gente viu da entrada. Deve ser bonito, hein? Então, tipo, tem umas coisinhas que a gente quer ver aqui ainda. Vamos conhecer primeiro o parque, andar um pouquinho. E depois a gente começa a fazer e pegar as coisas que a gente quer pegar, entendeu? É isso aí. Tá ouvindo a musiquinha? Onde vocês acham que a gente tá? É os Minions, gente. A gente acabou de chegar no mundo dos Minions. E o Gu já falou assim, será que a gente encontra pipoca de banana? Eu ficaria muito feliz. Olha, eu vou falar. Me apeteceu. Vamos lá, então. Se a gente achar de banana, a gente pega. Lá no Japão, a gente acabou não curtindo essa região aqui, né? Tava muito cansado. Tinha, não é? Tava cansado, você não lembra? Tava destruído, acabado. A gente sentou no chão, começou a cochilar, foi pra uma mesa no cantinho. Você sabe o que eu percebo quando a gente vai viajar assim? O que mais cansa a gente são dois fatores. Primeiro, o calor. O calor, ele mata assim. O sol, sabe? Na testa, por horas. E outro, é quando tá muito cheio, você fica desviando das pessoas. Aí você vai cansando, cansando, cansando. Não tem onde sentar. Vai cansando, vai cansando. E lembra lá no Japão? Aquelas fileiras assim, ó. Do pessoal querendo assistir as paradas. Era horrível, assim. Impressionante. Era muito gostoso, mas... Não, era uma delícia. É cansativo. Mas era muito cheio, muito cheio mesmo. E olha que lindo. Olha aqui. Não tem nada. Tá pra paz, né? Olha. Mas esse parque à noite deve ser a coisa mais linda. A gente tem vindo mais tarde ainda, né? Deve ser a coisa mais linda esse parque à noite. Gente, será que não tem uma pipoquinha de banana? Lá? Será que eles fariam isso com a gente? Popcorn, né? Ai meu Deus. Popnana. Popnana é isso que eu tô lendo? Ah, é isso mesmo. Popnana, gente. Eu não acredito. Eu vou realizar um sonho. Eu não acredito que tem. Popnana. Olha, a Marielinha da família daqui. É. O que você acha disso, Márcio? Bem que você falou a boca, hein? Nossa, gente. Popnana, cara. Eu vou mostrar pra vocês. Você pede lá enquanto eu mostro? Olha o cheiro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Essa música é maravilhosa. Olha, a gente pipoca de banana. Oi. 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 Uma... Popcorn banana. Popcorn. Olha que lindo. Tem mais coisa de banana aqui ainda? Olha, tudo que é pote, ó. Tudo pote de pipoca. Gente, esse meu Alipay funciona agora, porque tá complicado a coisa aqui, viu? Tudo. Olha esse pote, gente. Olha ele com dragão chinês. Eu não acredito. Olha esse pote dele com dragão chinês. E você não quer, né? Eu quero agora. Pode levar um negócio desse, que é impossível. Como que vai levar, gente? Vai ser extremamente único uma coisa grossa. E deve acender o dragão. Ah, eu não acredito. Você ainda no Japão? Que chegava um horário do dia que não tinha mais? Não tinha mais. De tanto que vendia? Fechei. Olha lá. 35. Deve dar uns 26 reais. É deliciosa. É muito boa. E não é muito doce, né? Nossa, mas nem dá os recebos, né, gente? Pra quê? Porque o papel é grosso. E eu tô muito feliz de estar tão vazio. Eu também tô muito feliz. É tão bom poder andar, passear. E apreciar. E o Gustavo tava falando. Toda hora ele fala. Agora ele parou. Mas ele falava assim. Ah, eu acho que tá no tanto lugar, tá cheio. Mas Harry Potter tá mais cheio. Harry Potter tá mais cheio. Acho que não vai ficar cheio. Acho que vai ficar só isso. Eu nunca vi um parque tão vazio. Muito bom. Essa música é maravilhosa. Vai ter um show aqui do Sing. Mas só tô feliz com isso, ó. Popnana, amores. Popnana. Na sorte. Saímos do brinquedo já dentro da lojinha. Aquela coisa bem americana, né? Ah, mas isso daí não muda nunca, né? Você não cai dentro da loja, não é? Não muda nunca. Ah, que bonitinho. Olha, que belezinho. Ah, gira ainda aqui dentro. Hum. Não, mas é aquela loja... Vocês conhecem, né? É a loja, né? Olha que linda a loja, por sinal. Tem de tudo. Vai querer alguma coisa daqui, Gu? Eu quero ver os chaveiros. Cadê? Mas tô com medo de ver e querer comprar todos. Que é a coisa mais linda. Olha aqui. Que coisa linda. Vira mais... Aqui. Não, não. Aqui na frente, então. Aqui. Eita. Tem muita gente saindo ainda. Todo mundo junto. Olha. Que bonitinho. Ai, gente, eu quero. Que fofo. Olha esse. Olha, é triplo. É triplo. É legal comprar também, depois de sortear. 139. Esse é chaveiro mesmo? 13 euros. É, parece pingentinho, ó. Tipo chaveiro. É, pingentezinho. Que lindo. Lindo. Muito bonito. Aqui, olha. Porta-cartão. O que você acha disso? Eles adoram... Ah, daqui, daqui. Do lado de puxar? Aí, acho daqui incrível, amor. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo pra bater cartão. Não é mais da minha época. Olha lá, gente. Vou te falar, as canecas aqui estão superando, hein? Estão. Estão bonitas demais. As canecas aqui estão lindas. Você não vai levar nenhuma. Mas é pesado, hein? O problema é levar. Caraca, isso aqui é muito pesado. O problema é levar, gente. Como que eu vou levar um negócio desse? No começo de viagem. A viagem acabou de começar. Inclusive, vocês estão acompanhando tudo bonitinho, porque ainda falta 60 dias de viagem. Ou seja, falta... 59. 59? 60 dias. 60 dias. Não, já aumentou como 59. Ah, é verdade. Já deu mais de 60 dias de viagem. É verdade. Já deu mais de 60 dias de viagem. É, amor. Vocês vão acompanhar o resto. Mais ou menos, tipo, uns 60 dias de vídeo aqui. Só da China. Pois é. É, o YouTube que me aguente. É. E o Instagram também. Ai, que lindo esse. Márcio. Olha a canequinha. Ele zumbi. Ah, mas eu acho que, assim, a gente deveria escolher uma a dedo. Olha o fone dele. Será que ele... Ui! Será que ele levanta? Não, é que sempre tem uma coisinha, né? Daqui é o baldezinho de pipoca, gente, ó. O interessante é que, assim, é... É tudo muita novidade pra gente também. É. Porque eu não imaginava de que a China fosse mais aberta. A gente tava conversando isso ontem, cara. A gente tava falando, nossa, mas como será que é se não poder pesquisar? Se não poder ouvir músicas diferentes? Mentira! Pharrell Williams, tipo... Mentira! Toca tudo aqui, sim. Toca tudo aqui, sim. Tava tocando Katy Perry. A gente ouviu Katy Perry na rua. Katy Perry. A gente ouviu outro que tava tocando na Lancome. É que também, assim... A cultura deles é muito forte. É forte. Muito forte. Então, assim, foram pra ouvir um pop? Eles vão ouvir um pop chinês. Porque eles não estão ligados ao Ocidente. A gente tem essa mania de achar que a Ásia é muito ligada à nossa cultura. Mas não. É que nós somos muito acostumados e adaptados com a cultura americana. americana. É. E americana todas na América do Sul. A gente tá acostumado com a americana do Norte. É, dos Estados Unidos. Entendeu? E aqui não é assim. Porque, querendo ou não, a China fechou o país. Ela entregou as coisas. Porque, igual, o Kung Fu Panda é super famoso aqui. Os Minions. As crianças vestidas de Minions. Harry Potter. E eu fiquei impressionado porque, assim, eu nunca imaginava andar num parque na China e ver os chineses usando a roupinha do Harry Potter. Do Harry Potter. Mas eu nunca passou isso na minha cabeça. E agora, falando pra pensar, eles, sim, eles têm cinema. E, sim, eles assistem o filme do Harry Potter. Tanto quanto a gente. É que é muito louco. É com o tempo que a nossa cabeça vai desenvolvendo e a gente vai começando a entender como que realmente funcionam as coisas por aqui, né? Ah, não. É louco. É tudo fechado. Que é um país fechado. Não. Não é fechado desse jeito que as pessoas pensam. Mais fechado que o país na nossa mente. De não pensar. Exato. E de não conhecer. Exatamente. Eu fico muito grato de estar aqui hoje conhecendo. Exatamente. Então, é aquele que a gente sempre fala e eu falo mais uma vez. Vamos conversar sobre China? Venha pra China primeiro. Depois a gente conversa. Exato. Não tem como debater com uma pessoa que nunca veio. Não dá. Não dá pra debater porque se você for debater com uma pessoa que nunca veio pra China, pra gente vai ser a realidade. E pra ela vai ser a suposição. Exato. São coisas completamente diferentes. Legal pra vocês, ó. Eu acho que é mais legal quando a gente fica experimentando as coisas pro pessoal e quando a gente fica em brinquedo. E quando você fica em brinquedo, você não pode gravar. Não tem como. Nós que você não gosta de brinquedo, a gente escolhe com os brinquedos que a gente quer ir e tal. Que é um momento de lazer pra gente. Exato. Mas pra te falar a verdade, eu curto muito mais ficar gravando e mostrando o parque. E mostrando o parque. Cada detalhezinho. Olha esses detalhes. Porque depois de todos os comentários, o pessoal, nossa que legal ter a oportunidade de conhecer isso por vocês. A gente sabe que tem pessoas que nesse momento não conseguem vir pra cá. E a gente consegue passar pra eles um pouquinho da nossa viagem e dos lugares aqui. A gente fica muito feliz. Exato. E a gente recebe muita mensagem. Ai gente, eu não consigo estar aí, mas vocês estão mostrando tudo. Eu tô viajando com vocês. Eu não sei se um dia eu vou conseguir pra gente poder passar essa experiência pra vocês. Porque eu acho que é mais imersivo você mostrar o parque e as ruazinhas que tem pra comer, que tem pra beber, do que você ficar dentro de brinquedo. Porque dentro de brinquedo não consegue gravar. Ah não, de brinquedo não tem graça. Não tem como segurar a câmera. Não tem graça. Pra gente não tem graça. Pra gente não tem graça é isso. O que você acha disso, Gustavo? Eu queria estar aí com eles também. Olha isso. É a praia perfeita. A praia sem areia. Ele tá de tanguinha? Tá de tanguinha, querido. Nossa, gente. É a praia perfeita pra mim. Não tem areia e não tem gente. Do jeito que eu gosto. Olha isso. Fanta. A pena que é assim, né? Tipo... Não é Fanta-Fanta. Ela é tipo batida. Tinha uma raspadinha com sabor de banana. Quem está no mundo dos Minions, tem o Minions de tanguinha ali no fundo. Vamos experimentar. É muito forte o sabor de banana. Hummm. Muito bom. É que tá bem congelado. Ó. Márcio. Vê se você quiser experimentar isso aí de trás. É da Fanta, viu gente? É Fanta-Banana. Hummm. 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 Puro gosto de banana. Puro gosto de banana. E essa aqui é um mix. Eu acho que vai abacaxi, mirtilo, morango e pêssego. Hummm. Banana é melhor. Banana é bem melhor. Mas tá bom. Não é? Eu acho que vai abacaxi. É isso aí. Eu acho que vai abacaxi. Tudo bem. Se inscreva no canal. Em seguida, com os seus céus mais objetivos. Oh, é isso aí? Um abraço. Amor, depois de um show de animais. Será que é isso aqui, hein, Márcio? Pego ou não pego? É salgado? É um devil claw. Sei lá. Olha isso. Vem com a patinha, vem com a unha. Aí eu vou pegar, gente. Não, pega lá. Ó, testa o mesmo. Bom, vou experimentar uma coisa pra vocês. Mas antes de experimentar, a gente tem que fazer todo um preparo aqui. Porque sim, gente, eles são preparados aqui. Por exemplo, eu vou comer uma coisa que vai me engordurar toda a mão. Pra quê? Eu uso luvinhas. Eles estão parados ali te assistindo. Eles passaram aqui olhando. Eles são uns fofos, gente. Mas assim... Não, já saiu. Já deu uma olhadinha pra mim, deu uma sorrisinha e saiu que ficou com vergonha. Porque eles são assim, eles gostam de ver de rabo de olho. Mas, gente, é simplesmente uma luvinha. E se não bastasse, eles mandam já um par. Mas aí a gente pergunta, por que é uma luvinha, Márcio? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Peraí. O mínimo... Enorme. Não. Tá super quente. O que é isso, Márcio? Tá muito quente. Tá brincando de estar tão quente assim? Tá muito quente. Muito quente. É o moço. Fechou muito quente. Meu Deus, tá com unha. A menina tá com unha. Meu Deus. Chupa o pezinho. Esse é gostoso, né? E aí, gente, sacou tudo. É, assim tem que ser melhor. Tá muito quente. Muito quente. Eu não tô conseguindo nem segurar aqui embaixo. Tão quente que tá. Ah, ó. Vem um pedação aqui, ó. A gente come assim, ó. Ai, que delícia. Hum. Hum. Tão super temperadinho. Ai. Que horror. Paralitar o dente. Para com isso. Tá bem dura a unha, não tá? Hum. Ó. Eu vi uma menina chupando esse pezinho, filho, até a boca dela desfazer. Qual o problema? Qual o problema? Hum, tá cheiroso, hein? Tá cheiroso, mas tá muito quente. Então, será que eu vou ter que pegar assim, ó? É carne de frango mesmo? De galinha? É. Carne de galinha. Vai? Mete o dente. Hum. Hum, gente, tá bom. Tá cheiroso. Hum, e melhor de tudo, não tô sujando minha mão. Tô comendo que nem bicho, não tô sujando. Mas cuidado com a roupa branca, viu? Hum. Donzela. Hum, gente. Ai, que delícia, quero comer, gente. Tchau. Muito bom. Muito bom. Hum. Vai, Gustavinho, vai dar uma mordida aqui. Calma. Hum. Que é osso. É muito prático essas luvinhas. Hum, hum. Muito prático. Deixa eu ver o que eu vou morder. Aqui vai pra isso, mas não, não, mais pra baixo. Isso. Aí. Tá com muito osso, né? Hum, hum. Hum, tá bom. Você quer pegar uma luvinha pra você, pra você comer? Eu vou te dando assim. Vai comendo também. Mais uma parte do parque, que é o Jurassic World. O que a gente veio procurar aqui? Comer carne de... Dinossauro. Dinossauro, amor. Você acha que eu vim aqui, pra montanha russa, nada? Eu vim pra comer mesmo. Pra nem saber. O que é aqui, ó? Ai, comida aqui, ó. Hum, tem cheiro de água aqui. Tão gostoso, né? Vamos ver lá dentro o que aqui tem. Aqui é a Praça de Alimentação. Meu Deus, eu nunca vi uma Praça de Alimentação tão vazia aqui. As pessoas tão dormindo na Praça de Alimentação. Gente, socorro. Olha como que tá isso. Que paz. Que delícia. E não se enganem, gente, que não deve ser assim sempre não, viu? Não deve ser assim sempre não. Ah, olha que bonitinho, ó. Mais um potinho de pipoca. Vai levar esse? Não. Tanto pote bonito que eu levo logo um... Do dinossauro? É. Ó, Marcio, olha ali. Ó, com arroz e legumes. Eu tô com fome de comida, sabia? Eu também tô com fome de comida. Quer comer uma comidona aqui? Talvez, vamos ver. Eu tô aqui esperando o Marcio chegar. E, gente, eu fico chocado. Como que eles dormem? Aonde eles encostam, eles dormem. Não sei porquê. Será que eles são muito cansados? Será que foi coisa do feriado também? Que foi uma loucura esse feriado deles? Mas, tipo, muita gente dormindo. E a gente percebeu que pelo parque, em vários lugares, tem... Até mesmo na cidade, tem placas de, tipo, não deitar. Porque eles deitam em qualquer lugar. Qualquer coisa que eles veem, assim, que dá pra deitar, eles deitam. Até no chão a gente viu gente deitada, eles colocam a mochila. Sempre andam com o travesseirinho, que eles não são bombos nem nada. E, bom, o Marcio ia pegar um lanchinho pra gente. Porque a gente tá petiscando várias coisas. A gente tá com fome de comer alguma coisa mais, sabe? Mais coisuda. E também a gente tá com tanta calma hoje, gente. Ainda bem que a gente não veio tão cedo pro parque. Porque o parque abria às 10. A gente saiu do hotel, foi o quê? Quase meio dia. Então, foi muito tranquilo. E o dia tá, assim, super rendendo. A gente já andou quase o parque todo. Porque ele não é muito grande. E tá muito vazio também. Eu acho que se o parque tivesse mais cheio, a gente não teria visto tanta coisa quanto a gente viu até agora. Nossa, gente. Por que o Marcio tá entrando como se fosse uma noiva? Por que você entrou como se fosse uma noiva, Marcio? Você não sabe o que tem em cima do meu sanduíche. Do nosso, querido. É um osso? Eu já vi de longe. Nossa, mas que lanchão bonito, né? Bonito. E você precisava ver com carinho que eles fizeram o lanche. Sério? Nossa, com super carinho, assim, sabe? Imagina, arremessando o pão lá na frente. Nada. O pão caindo no chão, ela chutando. Fez com super cuidado, assim. Pediu pra ter paciência. Eu entendi tudo o que ela falou. Aham, imagina. Ai, que ela chupa, porque isso aqui não consegue dar. Coquinha de doleio, ó. No mundo todo. Esse aqui foi o plus do final, sabe? Foi o toque final, né? Ela chegou assim. Só ficou aguardando a outra, chegou e fez assim, ó. É, puro luxo, Mores. É, tá pensando o quê? Isso é puro luxo. É. Ai, ai. Só pra avisar, Gustavo, a gente não tem todo o tempo do mundo, não, tá? Temos. Temos, não. Temos. Ui, meu Deus. Se o parque ainda estivesse cheio, a gente falaria, ai, não, nossa. Tem que correr. Mas o parque tá vazio, gente. Só tem a gente no parque, e alguns chineses. Hum. Como pode, gente? Parece que o parque só tá pra gente. Nossa, vai pra lutar os dentes com o osso do dino? Só depois. Deixa eu ver. É um lanche de porco desfiado. Pulled pork. O que é isso aqui, gente? Deu pra entender nada. Isso aí, mas é legal. Hum. Pão preto. Hum. Hum. É bom? Nossa, as pessoas tão achando que a gente tá mentindo, né? Tudo que a gente come é bom. Mas é porque é bom mesmo. Ah. Mas é ruim de caldo também. E olha que delícia. Cheio de repolho. Hum. Ah, Gustavo, como isso é ridículo. Hum. O primeiro negócio é como que eu vou comer. Uhum. Tudo bem. Como metade, depois a outra metade eu como. A gente vai se acostumar com essa ideia de comer com seus... A gente vai chegar na Europa, a gente vai deixar os europeus doidos. Por que que no Japão não tem isso? Me explica, japoneses. Ah, perdi a cabeça, viu? Eu vi. É fome isso? Eu não tenho essa natalidade desse jeito. Minha bolsa... O que aconteceu? Vai cair no chão. Hum, é doce isso em cima? Tipo um cookie. Gente, eu adoro um ketchupzinho, não vou negar, não. Olha o silêncio, gente. Nossa, tá bom, tá? Foi a melhor... Eita, por favor. Foi a melhor coisa que a gente fez, não foi? Vim pra cá? Descansar um pouco a cabeça, gente. Tá muito bagunçado nos últimos dias. Não, e na hora de comprar... Nossa, cuidado, tá caindo um monte de argilinha aí. Ou gordura, não sei. Quando eu fui comprar o ticket, eles estavam falando assim, que hoje era também holiday. Eu falei, hum... Quando a gente escuta holiday na Europa, no Brasil... Aqui não. Aqui também? Não, sim. Mas assim, é que hoje foi o último dia, muita gente tá botando pra casa. Será que é isso? Ou será que eles não ligam muito pra isso na época de holiday? Deixa eu ver. Esse lá tem o cookie. Tá adocicado. Bom, tá? Será que não deixar cair um cookie aí, não? Esse cookie não combinou. Tá estranho, ficou? Eu já comi doce com salgada no tempo. Parece que eu tô comendo o prato principal, a sobremesa, Ju. É. Tô comendo estranho. Hum. Hum. Mas o porco... Eita. Leve e saboroso. O porco é bom, hein? É. Mordidão, mordidão. Tá frio, ó. Aqui, gente, ó. A melhor coisa que a gente fez agora, a gente foi ali comer o lanchinho e a gente ficou coisa tipo, de uma hora e meia sentado, só pra poder passar o tempo e o sol descer, porque o sol tava enchendo o saco já no nosso rosto. Vocês sabem que a gente não gosta de sol, né? Vocês já conhecem as peças. Então a gente ficou uma hora e meia sentado, sem fazer nada na sombra, até o sol baixar. E olha, que lindo que já tá. Sem sol atrapalhando. Olha lá, o Marcio tá arrumando aqui atrás, ó. Montanha russa. A gente não vai. A gente não vai nem ferrando. Não gosto, gente. Tá lá. Não gosto, me dá um mal estar. Eu falei pro Marcio, detesto coisa que faz que tenha muito movimento brusco, que seja muito forte, que eu não gosto. Um que eu passo mal, outro que eu tenho pavor depois de muitas experiências ruins em brinquedos assim na Disney. Porque os brinquedos da Disney não são fáceis. Não é tipo, ai, nossa, brinquedo bobinho. É, procurando o Lemo, né? Você tá falando. Eles fazem os brinquedos pra dar muito impulso, muita força. Então, tipo, é muito intenso os brinquedos. Então, eu fico todo cagado com medo de ir. É porque você é meio frouxo igual a mim. Eu sou meio frouxo. Mas eu falei pro Marcio, já peguei 12 horas de voo até a China. Tá ótimo. Já foi minha experiência. Nossa, já foi. Nossa, como se fosse uma super emoção. O voo chacoalhou do começo ao fim. Tá ótimo. Ah, que exagero, Gustavo. Vai passar. Tá ótimo já. Tá bom, chega. Mas não sei. Ver as pessoas felizes me traz uma sensação de felicidade. Não precisa nem ser você, né? É bom estar num ambiente onde as pessoas estão felizes, né? Não é gostoso? É, verdade. Eu gosto. Porque gente infeliz só atrapalha, não presta. Ah, não, Andy, que é longe da gente, né? Gigante, né? Cores vívidas. Gostaram? Não vou ficar usando muito não, porque... Por quê? Vocês não merecem. Vamos lá ver o brinquedo. Vamos ver se dá pra enchear o brinquedo. Pode ir lá. Mas eu quero ver se dá pra... Ué, vai lá, né? Às vezes é uma super oportunidade. Que oportunidade? E se for um... E se for, sei lá, um... Isso é oportunidade, querido. Igual o que a gente foi agora há pouco. Isso é oportunidade, ó. Um rebalas de dinossauros. Entendeu? Isso é uma oportunidade boa. Sei. O que mais? Pessoal, ó. Vamos ver pela cara das pessoas. Vamos ver. Se as pessoas não estiverem aterrorizadas, a gente vai. Será? Será que é bom? Vamos ver. Como será? Ah, vai ver que ele é legal. Será que não é legal? Ah, não é de montanha-russa. O que a gente disse? Não, é... As pessoas não estão todas amarradas. Ai, eu preciso amarrar nesses parques pra poder derrubar a gente. Você procurou? Não tem lugar nenhum. Não, só aqui em Pequim. Não, você procurou pra ver como que é o brinquedo? Vi, mas só um vídeo velho, murcho, no escuro. Agora eu já entendi. O negócio dele é comer. Ele só quer comer. Nunca disse isso. Não, né? Mas o que é isso? O que é isso pra você? Olha lá. Ah, não. É turkey. Ah, não. Turkey não. Não, eu não gosto. Peru. Não, eu não gosto. A gente tem alergia. Toda vez que eu fumo carne de peru, me dá coceira. Eu também fumo coceira. Não gosto de carne de peru. Bom, pra onde que a gente vai? Continuando a volta. Na verdade, a gente nem deu a volta no parque completo, né? É, é o mesmo. A gente não passou na parte da Transformers ainda pra ver. É. Aqui é o Jurassic World. Olha, que lindo. Uma coisa que eu não consegui entender. Que hora que a gente chegou nesse parque? Nós chegamos nesse parque, são 5h40 agora. A gente chegou a uma. Faz quase 5 horas que a gente tá nesse parque. Quantas vezes você foi fazer xixi? Nenhuma. Meu Deus, quando estava ele retém líquido de um jeito. É que você bebeu uma garfiteirinha de água, tá bebendo de pouco em pouco. Não, mas peraí. Você tomou agora o refrigerante, você tomou ainda a cerveja amanteigada, que era um copão. Nossa, é verdade. E você não vai no banheiro? Eu não fui no banheiro, é verdade, né? Cruzes. Feio não é, né? Olha. O negócio dele é comer, gente. Feio não é, Marcio. Vai. Tá bonito, hein? Tá bonito, mores. Tá bem bonito. Boca de rato. É? Boca de rato, é. Vai comer? Tô até sorridente. Vai querer ou não? Quer saber o que é pipoca que tem aqui? Salsas. Não, o que ela pegou é diferente. A gente tem essa bebidinha. Será que é boa? Essa daqui? É. É chá. Meu menos esse é muito doce. Eu percebi que as coisas aqui são muito, muito doces. Não dá mais uma voltinha, vai. Não dá mais uma voltinha, que a noite só está começando. Esse salsichão é, mores. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Delícia Caprichado Já disse Vai rodo ainda Apresento a vocês o Giambin Que é uma comida super tradicional Aqui Olha só Na verdade é um crepizão Grande Esse daqui é de atum, mas vocês colocam De porco Eu coloco até de cara e depende muito Aonde é feito É uma comida tradicional aqui Feita de rua mesmo Daqui de Pequim E eu achei muito bem servido E tá pelando A gente até achou interessante vender aqui no parque É interessante porque é uma comida muito tradicional Bem de rua mesmo Essa comida aqui gente data dois mil anos Desde a dinastia Han Mais ou menos Onde ela meio que foi inventada Pra alimentar A tropa dos exércitos da época Que estavam sempre em missão Estavam sempre Naquela época era aquela bagunça Eles queriam pegar regiões Tomar conta de outras Desculpa o barulho gente Tá muito barulho aqui Não tem o que fazer E assim E isso aqui era rápido de fazer Quentinho Porque era muito frio E Bem nutritivo Olha Isso aqui no caso Tem uma espécie de um patê de atum Patê de atum Eu vi ele fazendo com um patê de atum E ele coloca uma coisa dura dentro Você percebeu? É Come e tem ovo E tem ovo Quer dizer É proteína pura E o molho tradicional deles também Tem um molho específico aí É É tradicionalíssimo É molho roicinho Não é? Nossa A mistura do quente Com o friozinho dos vegetais Que tem Uma delícia Não é? Nossa Você pediu um só? Um só E veio dois pedaços Não Porque veio esse e outro igual Aham Quanto custou? Quarenta e cinco Um dos mais baratos e mais gostosos Então Gente As comidas de rua aqui São muito baratas Então São muito ok E são gostosas Gente De noite Tá mais lindo ainda Que loucura Que legal E é assim que Hogwarts Fica de noite Amores Bem-vindos Que lindo As musiquinhas São um encanto É que agora As músicas estão de Agora voltou É Tá meio Halloween ainda Né? Os telhadinhos Com essa neve É incrível Né? Fica muito legal Olha no fundo Olha pra trás Uau Até agora Vem um show no castelo Porque ia começar Não teve nada Gente Eu também não entendi Gente Chegamos aonde Onde a gente ama Encontrar varinhas Encontrar varinhas Eu Particularmente Gosto muito da Hermione A varinha da Hermione Vamos ver se a gente acha aqui Vamos mostrar Será que tem? Então vamos ver o que tem aqui É o mesmo conteúdo do ano passado Gente Não mudou nada Tipo É tipo É repeteco Entendeu? É repeteco Mas a gente gosta Mas pelo menos Tá gravando pro YouTube também Sim Uma vez por ano Gente Pelo amor de Deus Aqui fica a demonstração Das varinhas Mas tá bem escuro Nossa Olha A tilápia de coisa Essa aqui é da Ginny Weasley Ó Do professor Eita gente Mas olha Essa loja é tão legal Acho que o mais legal Não é nem você ver As varinhas Não A loja É uma sensação tão boa Olha como tá vazio isso Tá muito vazio Eu nunca entrei numa loja dessa Tão vazia Essa é vantagem A gente consegue gravar detalhes Olha que linda A loja Aqui Márcio Tá organizada Tá organizada Claro Muito organizada Todas as varinhas Estão aqui Todas as varinhas Estão aqui Escrito Olha Olha Então escrito Em ocidental E em chinês Olha essa gente Nossa Bonita né Uhum Olha Tudo aqui ó Olha de quem que é Olha de quem que é Olha de quem que é É Tá pensando o que Muito legal Incrível né E a loja é muito bonita O Márcio foi lá no brinquedo Que ele queria ir Olha a gente Que tem aqui O chapéu E ele mexe Quer ver ó Cadê a frente dele Aqui O chapéu do Harry Potter E essa é a loja Que linda É tão bom vir nesses parques Que você pode gravar à vontade Sem ninguém te deixar o saco Olha as mochilinhas Que bonitinhas Quem aí gosta de Harry Potter Inclusive Comenta aí O chapéu do Harry Potter 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 O que é isso? O mais foquinha no brinquedo e do nada ele serve com o quê? Uma corujinha, gente. Qual o problema? Uma coruja. Acabei de adotar. E ela é muito fofinha porque ela mexe. Ela mexe e se você fizer carinha, olha lá. E ela fala, ela faz uns barulhinhos bem doidinhos. Ela abre a asinha também? Ai, meu Deus, abre. Abre a asinha também. Ela tá conseguindo abrir mais acho por causa da gola da sua roupa. Ah, coitadinho. Quer abrir mais? É, abre mais. Meu Deus, não tô gostando, cara. É, é uma coruja. Eu fui no brinquedo, saí do brinquedo com uma coruja. Veio diretamente do castelo do Harry Potter aqui, ó, pro meu ombro. Ah, ele veio voando em cima de você já. Viu voando e não conseguiu me largar mais. Que absurdo. É, pra você ver. Eu tô me segurando um tempo pra comprar uma caixa de cor... O problema é seu, eu comprei a coruja. Agora eu vou no pool. Agora eu vou. Vamos, vambora. Vamos pra lá então. Você vai mais com essa coruja? Muito pouquinho. Ah, as peninhas, gente. Você está acertando como você sente com isso, Marco. Fica aí não, garota. Fica aí. Vamos, pode ir. Bom, gente, eu fui no brinquedo super fofinho, super legal. É um dos meus brinquedos favoritos aqui do parque. E... Sem fila nenhuma. Não pude gravar porque... Você chega lá, deixa eu explicar pra você. Você chega... Ele não deixa assim, nem com o celular mesmo. Ele veio com o celular na mão e falou... Ah, mas eu vou botar ele aqui dentro e vou fechar. Não pode, tem que colocar no locker. Tem que colocar no locker. Ah, tá. Aí o locker daqui... É o locker assim. Você coloca... Ou... Aperta o botão. Escrito em chinês, obviamente. Ele lê o seu rosto. Aí ele te diz qual a portinha que vai abrir. Ele lê o seu rosto? E aí ele pede uma senha. Aí você cria uma senha. Ele lê o seu rosto e abre a portinha. Caraca. Você coloca na portinha. Quando você sai, você sai em outro lugar. Aí é pela traseira do locker. Ah. Você acredita? Que incrível. Bem Harry Potter então. Então, aí ele chega e pergunta pra você assim. Você aperta o botão e ele fala assim, é pra você retirar. Aí ele já mostra a câmera, o seu rosto. E já fala onde que tá o seu celular e já tira. A gente fez conhecer o nosso rosto aqui já em todos os lugares, filho. É, filho. Nosso rosto que é mais conhecido. Nosso rosto aqui já ficou famoso. Você viu como que é? Chega a noite e o tempo voa. Já vai dar oito horas, mano. Não dá pra ir por aqui, né? Não sei. Mas olha que não tá bonito aqui. Tá lindo, hein? Que que é isso aqui agora, ó. A noite chegou e os monstros estão à solta. Tá meio assado, né? É. Olha. A coruja, gata. É. É criança ou é anã? Eu acho que é anã, hein, Márcio? Não sei. Acho que é criança, não? Não, não parece. A cara dele. E olha isso. É um contraste, né, mores? É. Isso é a China. É, é a China. Isso é a China. Um país de contrastes. É. Caraca. Eu tô ouvindo um ar barulho de monstro, Márcio. Não acabou. Está longe de acabar. E os monstros não estão lidando bem com o Toba. Não mesmo. Ninguém tá lidando bem com o Toba. Vamos. Vamos. Vamos lá. Por quê? E? Ohaagem, espí� uh! Agulha! A Adrenalina, Ah Yea?" Eu vou falar pra você, eu não sei como é o Halloween nos Estados Unidos, mas o Halloween no Japão e aqui na China são muito melhores do que o de Paris. Sim, com certeza. Com certeza de comparação. É, estou falando? Nossa criança, tudo correndo. E não adianta que a gente faça, eles sempre vêm em cima da gente. Sempre, sempre. Isso é que a gente ocidental vêm em cima da gente. Legal. Muito bonita a loja. Olha, as pipocas saborizadas. Caramelo com chocolate. Nossa, que legal, eles vendem aqui as pipocas. Aqui, cheddar. Daqui não tinha no parque. Faltou? Ou a gente não encontrou? É, tem isso também, né? Vamos dar um desconto. Olha aqui, os docinhos. Ai, que lindo, os bombons. Olha as pâtisseries, que lindas. Eu percebi que aqui tem muita pâtisserie, hein? Tem, eles gostam. Olha esse daqui de baixo. Que lindo. Que coisa incrível. Mas olha esses bombons. Poppy Rocks chocolate. Caramba. Chilas Dark chocolate. Nossa, limão com mel. Será que é 28 por unidade? Aqui. Não, está tudo muito lindo. O que é esse daí? Jasmine. Chá de jasmin. 25 chocolate. Uau. Tem mais pra cá, olha. Olha esse, que lindo. De Baileys. Aqui é Baileys. Baileys? É. Esse é de control. É, custa 300. Aquela caixinha. Ah, então acho que é isso mesmo. 28 cada um. Se a gente multiplicar a caixinha por 10... Dá 50 euros. Quase o preço da coruja. O que você quer dizer com isso? Nada. A coruja vai dormir comigo. Chocolate vai ficar com o meu estômago. Olha essa garrafa. Que linda, né? E a loja é muito bonita. Linda. É que devia ser lá dentro do parque. Devia mesmo. Devia mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso dia, assim, nesse parque super... Incrível. Incrível aqui na China. Mas assim, não acabou ainda, tá? Só estou avisando que assim... A gente saiu antes, né? Pra poder tomar um bubble. É, mas no final a gente vai comer uma comida. Meu Deus do céu. Hum, cheiroso. Tá aqui, né? Cheiroso. Demais. Tem que cuidar onde é o quê, né? Ah, é verdade. Tem isso. Aqui é noodle. Hum... O problema é a gente descobrir. Não, só olhar aqui as comidinhas, ó. O que que tem aqui? Eu e o Gustavo, a gente parece dois doidos. Porque tudo que a gente vê, a gente quer parar pra comer. Uhum. A gente encontrou um restaurante aqui, super bonito aqui. Que fica bem na frente mesmo, assim, do parque. Da entrada do parque. E aí, eu pedi uma comidinha pra mim. Só que eu não imaginava que a comida já era pronta. Olha o ovo. O que que tem? Cremoso. Olha. A comida já vem prontinha aqui. Experimenta antes que esfria. Você fica cutucando a comida em vez de comer? Calma, rapaz. Calma. Isso. Não gela. Gela o quê? Hum... Boa. Boa mesmo congelada? Uhum. Vem uma colherzinha, você viu? Pra nozes ocidentais é muito bom. Hum... Geralmente é pra sopa, né? É. Vou até pegar aqui um pouquinho pra alimentar. Hum... É porco, gente. Hum... Meio adocicado. Um arroz. E esse ovo aqui. É o quê? Hum... Não é nenhuma comida especial. Mas tá bom. Faz tempo que eu não comia um arrozinho. Bom, minha vez, né? Bora, Gu. Hum... É gostoso? Hum... Olha, salvou então, hein? Gente... Aproveitar que tem frutos de legumes aqui pra comer, né? É... Disse que trouxe o uva e a uva com a mochila. Voltou pro hotel. Hum... Hum... Vamos tentar comer bastante. Hum... 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 No ponto que a gente gosta. É... Mais durinho. Duro, né? Terminamos de comer. E a nossa continha deu 170, né? Na moeda deles. 150 reais no Brasil. Achei caro. Não vou negar. Achei meio caro também pelo lugar, né? Comparação com o que a gente comeu ontem no jantar. Tipo... É. Mas assim, como a gente tá muito cansado... Na verdade, não precisa nem ter comida, né? Não. É a ansiedade. Não, não precisava nem ter comida. Porque a gente comiu coisa pra caramba lá dentro. Ó, vamos lá. Depois eu só tô tomando agora um sorvetinho e acabou. Na verdade, eu não me arrependo de nada que eu comi. Eu me arrependo das bebidas, ó. Era açúcar puro e não tinha graça nenhuma. Apesar que a gente não tomou toda, Felna. Isso fica fora, né? Assim que tá terminando a nossa noite. Pra finalizar, a gente pediu um sorvetinho. A gente comeu hoje, hein? Uhum. O que você tem a dizer sobre isso? Ó. Não é todo dia assim. Mentira. Aqui tá sendo todo dia assim. Tá bom. Vamos pra casa. A gente tá cansado, Morris. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez com muito carinho pra vocês. E bora dormir. Porque amanhã tem mais. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau.